Há um ano e meio atrás, nós tivemos, na última eleição, melhor dizendo, uma disputa eleitoral e essa disputa nós tivemos eleito como prefeito naquela oportunidade, Roberto Costa, prefeito da cidade. Nós tivemos também o Zé Vieira como o candidato daquela oportunidade, um azotado. Uma diferença aí. O Zé Vieira teve ajuda, se tornou um azotado com a ajuda do povo, do grupo do ex-prefeito Zé Alberto, do qual temos aqui o sobrinho e, com certeza, a comunidade reconhece isso e o grupo do Zé Alberto fez com que o Zé Vieira se tornasse o mais azotado. Mas não o prefeito, porque ele não tinha legitimidade para disputar uma eleição. Não tinha legitimidade, eu disse, não tinha legitimidade para a gente não dizer aqui que o Zé Vieira se propôs naquele momento em bagunçar o processo eleitoral da nossa cidade. A justiça local dizia para o Zé Vieira que ele não podia se candidatar. E ele, como sempre, um homem teimoso e acha que o dinheiro está acima de tudo, ele enfrentou a campanha, correndo todos os riscos, todos os riscos. E de lá para cá, muitos problemas existiram, muitas discussões existiram, muitos empates na justiça aconteceram. e Zé Vieira perdeu todos os empates na justiça, todos, todos. E como se manteve até aqui? Conseguiu comprar uma liminar, conseguiu comprar uma liminar. E de lá para cá, todos os procedimentos implementados por ele na justiça, custou muito caro para a população de Bacabal. Muito caro. Caríssimo! Contratou três melhores bancas de advogados para lhe dar sustentação e, diga de passagem, fizeram o seu trabalho e fez. E empurraram, como se diz, na gira da política, empurraram aí uma barriga um ano e meio. Comeram do velhinho, que já não tem mais controle de nada, comeram tudo, para não dizer ao povo o que a cidade de Bacabal recebeu até hoje da gestão pública do município de Bacabal propriamente dito, a não ser poucos quilômetros de asfalto que o governo do estado colocou aqui na cidade. que, segundo o governador, 23 quilômetros de asfalto. Segundo a palavra do governador, diz que é 30, mas falta 7 quilômetros para ser ainda aplicado. E aí, nada mais do que isso, nada mais do que isso, uma meia dúzia. a sobra do que tinham daqui levavam para Brasília, a sobra daqui, uma meia dúzia pegava e se arrumava. A bolsa de apostas aqui era muito grande. Ah, Xavier não cai! Ah, Xavier é duro! Ah, Xavier tem dinheiro! Gente que queria apostar de 100 mil reais, apostar em caminhonete, fazer e acontecer. E a gente sempre acreditou em Deus. Nós sempre acreditamos em Deus. E sempre acreditamos que ainda tem homens que pensam diferente dos que pensam só no dinheiro. Então, uma coisa tá roindo, foi fluido. e ontem, graças a Deus, chegamos ao ponto final. Vocês podem perguntar, e por que chegou a um ano e meio? Não adiantava acontecer, ter acontecido antes e depois ter que entrar em recurso novamente e ter que voltar. caiu de volta amanhã e se vê muito no Brasil, de mundo afora. Então, esgotou todas as possibilidades de recurso, todas as possibilidades de recurso, de vista, de partido, de liderança, de não sei o que, todos os advogados inteligentemente a gente dizer, dá pra você fazer aqui um negocinho pra segurar 15 dias. Traz 2 milhões. Ainda dá pra se pedir aqui mais 15 dias. Traz 1 milhão. Vai acabar, ó, indo para o fundo do curso. Esgotando todas as possibilidades. Zé Vieira cai. E não volta mais. E não volta mais. Essa daí é pro final. Foi um atraso pra cidade. Bacuçou, como eu tenho dito aqui, o processo eleitoral, o processo administrativo, foi um atraso, mas foi bom pra uma meia dúzia. Porque tem uma história aqui, na cidade, que é do conhecimento dos populares, dizia assim, é 2 milhões. Mas, na verdade, só ia 1,5. O atravessador, o sabidão, se arrumava. E aí, meu pai, o Bacapau perdeu muito com isso. E, hoje, nós temos um outro momento. Um outro momento. Quando e a população acompanhou todo esse vexão, todas essas dificuldades, quando nós tentávamos eleger o filho de um homem do campo, baixadeiro, humilde, trabalhador, um homem direito, um homem religioso da igreja. E, com isso, foi motivo de muitas dificuldades, muitos embates, uma coisa que não era pra existir. Existia uma chapa do outro que disputava no voto. Mas tem gente que não reconhece o direito do outro, não aceita perder, acha que pode tudo, e com muito esforço, e com a ajuda de Deus, com a ajuda e o apoio da população, com o apoio de outros companheiros, vereadores e vereadoras, nós enfrentamos, passamos aproximadamente 60 dias fora da cidade, para que fosse feito a vontade de Deus e a vontade da maioria dos vereadores. de nós, elegemos, por três vezes, o Edivão Brandão, presidente da Câmara. Somente na terceira vez, deu certo isso, muitos processos, muitas lutas, elegemos Edivão Brandão, presidente da Câmara. porque nós sabíamos que esse momento ia chegar a bagunça política criada pelo Zé Vieira, e a gente sabia e entendia, e a população presenciava o atraso da cidade, e a gente não queria que a coisa continuasse a acontecer. Não basta só ganhar um prêmio e dizer que é prefeito. O que basta, o que nos interessa, é fazer pela cidade. E nós acreditamos no Edivão. Nós acreditamos na equipe que está dando suporte ao Edivão. E quero aqui dizer a vocês, que todos vocês já sabem, o senador João Alberto foi uma peça fundamental nesta luta. Desde o primeiro momento até ontem à noite, lutando, dando suporte. o deputado Roberto Costa, o deputado Roberto Costa, um guerreiro, dando suporte aos oradores, tentando a unidade, dando força ao Edivão, quando alguns pessimistas e alguns tentaram desarticular o grupo, mas estava ali o Roberto Costa junto conosco, junto com o senador João Alberto, junto com o João Marcelo, unidos, lutando, e conseguimos, para o povo de Vagabal, trazer a prefeitura para as mãos para as mãos de um homem sério, trabalhador. Não tem experiência do prefeito. Não tem experiência de ser prefeito. Por quê? Porque ele quiser ser o cargo. Não tem. que nós reconhecemos. Mas vai governar juntamente com a Câmara, com 17 vereadores. Vai governar com a liderança que lhe ajudou. E vai buscar parceria, parceria para ajudar a população da nossa cidade. Está bem intencionado. Não sabemos como isso se encontra, como está. Nós não sabemos de que forma trataram, na realidade, o dinheiro público. Muitas denúncias, muitos questionamentos nós fizemos aqui de licitações fraudulentas, fraudulentas, de dúvidas. Porque as licitações, e a gente não conhece as empresas, muita deram noção da cidade. Muitas dessas licitações irregulares, e as obras do qual essas licitações foram pleiteadas, ninguém viu acontecer na nossa cidade. Mas nós vamos olhar, nós vamos responsabilizar o Edivan tem esse compromisso com a população. Responsabilizar de quem tiver o direito de ser responsabilizado. Edivan, nós acreditamos na sua pessoa. Nós acreditamos no seu talento. E o senador João Humberto, o deputado Roberto Costa, o deputado João Marcelo, e outros aliados, vai buscar meios, vai buscar meios, vai trazer condições. Nós sabemos que nós estamos no meio do ano, já é um tanto quanto difícil buscar emendas, buscar recursos, mas eles já estão empenhados, já estão empenhados. O Edivan, já foi várias vezes à Brasília, não a trato de processo, mas acompanhar o senador João Humberto, o deputado Roberto Costa, o deputado João Marcelo, já foi em alguns ministérios, já olhar, já ver, já articular, já pensando na cidade de Bacabal, já pensando no futuro da nossa cidade, já pensando nas melhorias para a nossa cidade. Esse é o nosso pensamento, esse é o pensamento do Edivan para a cidade de Bacabal. Nós não temos divergência, nós não temos adversário, nós temos é que enfrentar o maior problema da nossa cidade, que são as ruas que estão totalmente abandonadas, é a saúde pública, é a saúde pública que pega feio pela nossa população, são as estradas e os sinais, são os abusos que foram cometidos, que estão sendo cometidos na atual gestão. Esse é o desafio do Edivan para uma cidade de Bacabal. Parabéns, Edivan. Parabéns, Edivan. Nós todos, todos os vereadores, principalmente os oito vereadores, nós desejamos a você sucesso, desejamos a você sucesso, cuide bem da nossa cidade, você cuidando bem da nossa cidade, está cuidando bem de todos nós. E dia 27, na próxima quarta-feira, nós teremos aqui, às 9 horas da manhã, um novo encontro com todos os 17 vereadores, com todos os 17 vereadores, para antecipar a nova eleição da mesa diretora da casa, para antecipar a nova mesa diretora da casa. E tem outras articulações, nós não somos juntos, cada um se articula da sua maneira. Mas nós temos uma proposta viável, uma proposta séria, uma proposta para continuar um trabalho sério, uma proposta para que nós possamos continuar fazendo mais pelo nosso município. Com responsabilidade e com honestidade. Com responsabilidade e com honestidade. porque nós acreditamos em todos os pagos e acreditamos neste mundo. que nós acreditamos com um trabalho sério. E aí que nós acreditamos com um trabalho sério. Obrigado.